Olá pessoal, estamos falando do canal do professor Marcos Torres, trago com vocês aí agora questões do princípio, da regressão ou reversão, o chamado reverse stress no assinio lógico da matemática, tá bom? Esse é para o concurso da Banca IDIB, do concurso de Goiânia, tá? Ou para qualquer tipo de banca que envolver questões da Banca IDIB. Então, vamos lá para a questão. O professor Dudan recebeu seu salário e gastou 3 oitavos no mercado e 1 quinto do restante no vestiário. E ainda lhe sobrou um salário de R$ 1.400. O salário que ele recebeu é igual a quanto? Em primeiro lugar, esse tipo de questão é preciso que vocês conheçam algumas regras aqui. Primeiro, aonde for o mais, você vai trocar por menos, o menos vai trocar por mais. Na fração, exemplo, 1 terço. Você vai querer o resto. O resto disso aqui é você repetir a base e fazer 3 menos 1, 2. Na verdade, é o que está faltando para ficar 3. Então, é 1. Falta quanto para virar 2? Para ficar 3, faltam 2. Então, isso aqui é o resto da fração. Também aprendemos em fração que em cima multiplica e embaixo divide, não é isso? Pronto. Só que aqui vai ser o contrário. Embaixo vai ser multiplicação e em cima vai ser divisão, porque isso vai voltar a multiplicação. Isso é chamado de reversão. Vai fazer ao contrário. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Para esse tipo de questão, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma cor aqui, o vermelho, beleza. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você sabe muito bem que o salário dele, você não sabe o quanto é. Ele recebeu. Então, vamos chamar aqui de X. Ele gastou 3 oitavos. Então, se ele gastou, é negativo. Então, 3 oitavos. Então, ele gastou 1 quinto do que sobrou. Então, ele gastou 1 quinto do que sobrou. E no final, ainda ficou com 1.400. Então, até aqui, tranquilo. Certo? O que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou transformar isso aqui no que eu estava dizendo a vocês. Aqui é menos, vira mais. O 3 aqui, falta quanta para 8? Faltam 5 oitavos. E aqui é menos, fica mais também. E o que é 1, para chegar em 5, faltam quanto? 4 quintos. E aqui, repete 1.400. Esse aqui é o passo inicial da questão. Então, vamos lá. Como eu falei a vocês, é reversão, então é contrário. Vou pegar o 1.400. E vou multiplicar. Devemos dividir por 5, vou multiplicar por 5. Multiplica pelo de baixo, divide pelo de cima. Ao contrário. Estou voltando aqui. Estou indo daqui para cá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4 vai dar 20 e vão 2. 5 vezes 1, 5. 1, 2, 7. E agora eu vou dividir por quanto? Por 4. 7 dividido por 4 vai dar 1. Sobe 1, 3. 30 dividido por 4, tem 7. 7 dividido por 4, dá 28, para 32. Desce o outro. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 dividido por 4, dá 20, para 20, dá 0. Desce 0 aqui. E vai ser 1.750. O que acontece? Quando eu fiz daqui para cá, isso aqui os dois juntos, deu exatamente 1.750. E agora eu vou fazer agora daqui para cá, para encontrar o valor, o salário dele. Então 1.750, vou multiplicar por 8 e vou dividir por 5. Aí eu encontro o salário dele, multiplicando por 8. 0, 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 7, dá 56, com 4, 60, sobram 6. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. Eu vou dividir agora por 5. 14 por 5 vai dar 2, sobram 4. 40 por 5 vai dar 8, 40 dá 0, sobram 2 zeros, 2.800. Então aqui é a resposta final. Aí para cá, o valor é menor do que 2.500? Falso. O valor é de 2.800? Sim, verdadeiro. Então aqui, o valor está entre esse e esse? Não. Falso. O valor é maior do que esse? Falso. Então a resposta, letra B. Certo? Se gostou, deixa o like aí no final do vídeo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Uma senhora levava uma caixa de chocolate para dar aos seus netos. Ao primeiro, ela deu metade do chocolate, que levava mais meio chocolate. E ao segundo, deu metade do que restou e mais meio chocolate. Por último, ao terceiro neto, ela deu a metade do que ainda sobrou, mais meio chocolate. Não sobrando nenhum com ela. Quanto chocolate havia inicialmente na caixa? Então é uma questãozinha de reversão também, tá? De reverse 3. Então vamos lá. Primeiro passo aqui. Para o primeiro neto, ele diz aqui o seguinte. Ela dá de chocolate. Então vamos chamar aqui de x. Ele disse que dá metade do chocolate mais meio chocolate. Quanto é que sobrou? Sobrou a metade do chocolate, né? Menos aquela parte aqui que ela deu. Certo? Sobrou isso aqui, menos essa parte aqui. Só que eu não vou calcular isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Vou usar uma regra. Vou igualar isso aqui a A. Vou dizer que isso aqui vale A. Vai ficar mais fácil. Já o segundo, ela fala o seguinte. Vou pegar o A, a metade, mais meio chocolate de novo. É a mesma regrinha. Só que vai sobrar a metade de A, menos essa parte aí também, que foi dada a ele também. Isso aqui eu vou chamar de quem? De B. Já o terceiro, vai ser exatamente quem? A metade de B, mais a outra metade de chocolate. Só que vai sobrar B sobre 2, menos essa metade que foi dada. Só que eu não vou igualar C aqui na questão. Ele fala que a questão aqui não sobrou nenhum. Então, eu vou igualar isso aqui a quem? A zero. Então, eu vou resolver isso aqui. Então, fica assim. B sobre 2. Está horrível isso aqui. B sobre 2. Vou melhorar aqui. B sobre 2, menos 1 sobre 2, tudo igual a zero. A gente sabe que quando for base igual em uma fração, repete a base e soma e subtrave o numerador. Então, B menos 1, tudo igual a zero. Vou multiplicar aqui para o lado. Vai ficar B menos 1, igual a zero. B vai ser igual a quanto? 1. Então, já achei o valor de B. Até aqui, tranquilo. Vou substituir o B aqui. Então, vai ficar A sobre 2, menos 1 sobre 2, igual a B. E o B é 1. Mesmo sistema. Repete o 2. O A menos 1, tudo igual a 1. Vou multiplicar aqui de lado. Então, A menos 1, igual a 2. Meu A vai ser 2. Passou para lá, fica 3. Não é isso? 2 mais 1, fica 3. Então, achei que o valor de A é 3. Vou continuar resolvendo a questão do mesmo jeito. Vamos para cá agora. Deixa eu pegar uma cor aqui e um laranja. Pronto. Vou substituir aqui no A. Vai ficar X sobre 2, menos 1 sobre 2, igual a A. Aqui o A encontrei, 3. Então, 2 repetiu. Aqui vai ficar X, menos 1, igual a 3. Multiplica para o lado. X, menos 1, igual a 6. X, é igual a 6, mais 1. E vai ser igual a quanto? 7. Finalizando a questão. Certo? A questãozinha, vocês vão ver que o padrão dela, ela vai começar aqui, vai continuar aqui, vai continuar aqui a mesma coisa. Só que no final, você vai igualar o resultado que está aqui, e vai voltando até encontrar o chamado de reverse 3. Tá bom? Vamos ver que a questão, ou vai dar uma questão parecida com essa, do mesmo jeito. O caminho vai ser o mesmo. O professor Edgar gastou tudo o que tinha no bolso em 3 lojas. Em cada uma, gastou 1 real a mais do que a metade do que tinha ao entrar. Quanto ele tinha ao entrar na primeira loja? Ele quer saber a primeira loja. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Na primeira loja, vou botar aqui, primeira loja, ele gastou metade do que tinha, não sabe quanto que ele tinha, então metade, mais 1 real. Então, eu posso dizer que sobrou a metade do valor, menos esse real aí que ele gastou. Não é isso? O que eu vou fazer? Vou igualar isso aqui a A. A mesma coisa é outra questão. Na segunda loja, eu vou fazer o que? Vou pegar a metade do A, mais 1 real, não é isso? Só que vai sobrar quanto? A outra metade, menos esse 1 real que ele gastou. Eu vou chamar esse aqui de quem? De B. E no terceiro, na terceira loja, vou pegar a metade de B, mais 1, que vai sobrar... Eita, aqui a metade de B. B, deixa eu apagar aqui, aqui é 2. E aqui é o A, deixa eu apagar direitinho, vai ficar bonitinho aqui para vocês entenderem, tá bom? Então, vai ficar o B aqui em cima, e aqui a metade. E vai sobrar quem? Vai sobrar o B, sobre 2, menos esse 1 que ele gastou, certo? Só que vai igualar quem? Ele diz que ele gastou tudo, então tudo ele gastou, está zerado, então ele não tem dinheiro nenhum no bolso. Então, vamos lá. Vou pegar B, sobre 2, menos 1, igual a 0. Então, B, sobre 2, é igual a 1. Multiplicou do lado, B vai ser igual a 2. Então, achei o valor de B. Vamos jogar o B aqui, ó. Então, A, sobre 2, menos 1, igual a 2, vai ser igual a 2, mais 1. Então, A, sobre 2, vai ser igual a 3, meu A vai ser igual a 6, né? Vou multiplicar aqui de lado. Então, ficou A, igual a 6. Para finalizar, eu vou pegar aqui a questão, pegar o azulzinho aqui, e vou substituir, ó. O A aqui, ó. Então, vai ficar. x, sobre 2, menos 1, igual a 6. x, sobre 2, igual a 6, mais 1. Então, x, sobre 2, é igual a 7. Multiplicando, x é igual a 14. E aqui, ó. Finaliza a minha questão. Certo? Você viu que as questões foram parecidíssimas, tá? Como vamos fazer. Você viu que eu segui o padrão, ó. Então, só igualando aqui. Para não ter que ter resolvido isso aqui, você iguala, fica até mais fácil para você resolver.